Hoje vamos considerar vários problemas. O primeiro é achar o conjunto das soluções de um sistema de equações afim da forma A vezes X igual a B, onde há uma matriz M por N qualquer, e queremos descrever o conjunto de todas as soluções. A primeira dificuldade é decidir o que significa achar o conjunto. Precisamos representar esse conjunto de alguma maneira. Isso nos leva a um segundo problema, como representar um espaço linear. Para isso precisamos saber resolver dois problemas fundamentais. O problema de decisão, decidir se um vetor pertence a esse espaço. E o problema da parametrização, representar de alguma maneira em coordenadas todos os vetores desse espaço. Isso vai ser importante em particular para os espaços associados à matriz A. Por exemplo, a imagem de A e o núcleo de A. Dizemos que os vetores U1, U2 até UN geram um espaço vetorial W, se somente se todo vetor de W se escreve como uma combinação linear dos UIS. Os coeficientes precisam ser elementos do corpo. Uma maneira de representar espaços vetoriais seria por meio de um conjunto de geradores. Agora, é mais conveniente escolher os geradores de tal maneira que essa combinação linear seja única. Para todo vetor tem exatamente uma representação. Dizemos que os vetores são linearmente independentes quando a única combinação linear de valor zero é aquela que tem todos os coeficientes iguais a zero. Se os vetores são linearmente independentes, então a combinação linear aqui em cima é única. Por isso, se não fosse, escreveríamos o vetor W de duas maneiras, poderíamos subtrair uma expressão da outra e obteríamos uma combinação linear que vale zero. Mas se são duas maneiras diferentes, a diferença dos coeficientes seria diferente de zero. O fato dos vetores serem linearmente independentes também garante que esse conjunto de geradores seja minimal. Não é possível tirar um gerador e, ainda assim, gerar todos os elementos, todos os vetores do espaço. Por outro lado, essa última propriedade que eu falei de minimalidade implica que eles são linearmente independentes. São duas coisas equivalentes. Isso nos leva ao conceito de base. Uma base é uma lista ordenada de vetores que são linearmente independentes e geram o espaço W. Poderíamos pensar em representar o espaço W por uma base. Isso é o que é feito na maior parte dos livros de álgebra linear. Será que é uma boa ideia? Vamos pensar. Precisamos resolver dois problemas. Um deles é decidir se um vetor pertence ao espaço. Como é que decidimos se um vetor pertence ao espaço de pose de uma base? Bom, precisamos achar os coeficientes xin. Precisamos resolver um sistema de equações lineares. Nos avança, mas não tanto. Por outro lado, a base nos dá uma parametrização. A parametrização é dada pelos valores dos xin. Antes de continuar, vamos mostrar um fato simples. Duas bases do mesmo espaço vetorial têm o mesmo número de elementos. Sejam o 1, m e v1, vn, essas duas bases. Vamos ver o que acontece se m for menor do que n. Se m for maior do que n, trocamos as duas bases de lugar. Então, seja m menor do que n. Os uis são geradores do espaço. Logo, cada um dos vj é a combinação linear dos uis. Vou chamar os coeficientes de a e j. I vai de 1 até m, j de 1 até n. Vamos olhar para a como uma matriz. M por n. Com mais colunas do que linhas. Qual é a dimensão do núcleo? A teorema do oposto nos diz que a dimensão do núcleo é n menos oposto. Só que o oposto não pode ser maior do que m. Então, o oposto é menor, estritamente menor do que n. E n menos p é maior ou igual do que 1. Isso quer dizer que o núcleo tem pelo menos um vetor que é diferente de zero. Vamos chamar esse vetor de x. Vamos escrever agora a combinação linear dos vj com coeficientes xj. Só que vj é a combinação linear dos aj vezes ui. Então, substituindo na soma, obtemos uma expressão que é uma soma em dois índices, i e j. E vamos somar em j. A soma dos aj xj é zero. Então, a expressão inteira é zero. A combinação linear dos vj é zero, com coeficientes que eram diferentes de zero. Logo, os vj não são linearmente independentes, contradição. Vamos voltar ao problema de representar espaços lineares. E vamos começar com um espaço bem particular, que é a imagem de uma matriz triangular inferior desta forma. Vamos supor que o número de linhas é maior ou igual do que o número de colunas. Ainda vamos assumir que as coordenadas na diagonal são 1. Deste modo, já que em cima da diagonal só temos zeros, as colunas são linearmente independentes, oposto ou igual ao número de colunas, chamamos esse valor de p. A parametrização da imagem de l já está dada. Se x varia em r e p, então a imagem é o conjunto dos vetores da forma lx. Se queremos decidir se um vetor b pertence à imagem, precisamos montar a equação. Escrevemos lx igual a b e resolvemos primeiro a primeira linha. Então, x1 vezes 1 é igual a b1. Escrevemos x1 igual a b1. l21x1 mais x2 é igual a b2. Escrevemos x2 igual a b2 menos l21x1. E continuamos desse modo. Isso se chama substituição. Finalmente, vamos achar xp como bp menos somatória das lpj vezes xj onde j vai entre 1 e p menos 1. Depois disso, não temos mais coordenadas em x. Mas precisamos verificar que o final da equação ainda vale. Que bp mais 1 é igual a somatória dos lp mais 1 jxj e assim por diante até bm. São equações a serem satisfeitas. Se elas são todas satisfeitas, b pertence à imagem. Se não são satisfeitas, não pertence à imagem. Assumindo que conseguimos fazer essas contas de maneira exata e confiável, já resolvemos com isso o problema de representação da imagem de L. Mas, e se a matriz não estiver na forma triangular inferior? Como podemos achar uma base da imagem? Eu vou mostrar para vocês uma fatoração matricial que resolve esse problema. Vamos escolher uma matriz suficientemente grande e aplicar a fatoração PLU-P'. Já foi calculada. Então, ela calculou a fatoração que eu vou mostrar agora para vocês. A matriz é fatorada essencialmente como uma matriz triangular inferior vezes uma matriz triangular superior. E digo essencialmente porque isso é módulo, duas permutações, uma à esquerda e outra à direita. Mas vamos olhar para a matriz triangular superior primeiro. As linhas de baixo são todas zero. A imagem desta matriz é o subespaço R3 das primeiras três coordenadas de R7. O produto L vezes U tem como imagem, então, a imagem das combinações lineares das três primeiras colunas de L, que estão na forma anterior. Depois é necessário aplicar uma certa permutação. Então, para decidir se B pertence à imagem de A, podemos testar se P vezes B pertence à imagem da submatriz das três primeiras colunas de L. E pronto. Boa tarde. O teorema de hoje é a fatoração P de linha. Essencialmente, toda matriz A se escreve como um produto de uma matriz triangular inferior com uma matriz triangular superior com uma certa estrutura. Digo essencialmente porque podemos precisar permutar as linhas e colunas de A, por isso introduzimos duas permutações aqui à esquerda e à direita. Então, seja uma matriz M por N qualquer, mas de posto que vamos chamar de P. Então, A se escreve desta forma, onde P é uma matriz de permutação M por N. P linha é uma matriz de permutação N por N. L é triangular inferior M por M. L é quadrada e ainda tem uns na diagonal. Então, vou escrever aqui LJJ é sempre igual a 1. E a matriz U é uma matriz triangular superior que se escreve por blocos. O primeiro bloco é triangular superior inversível. O bloco da direita é qualquer. Os blocos de baixo são zero. Em particular, na diagonal aqui, temos valores diferentes de zero. Então, a forma é de trapézio. Existe uma fatoração um pouco mais simples e o preço da simplicidade é assumir que a matriz A é quadrada e inversível. Então, vou modificar aqui o enunciado para o segundo teorema, que é a fatoração PLU. Então, para PLU, eu vou tirar o P linha. Vou trocar o M por N, todos os Ns. E aqui, o oposto tem que ser N. Então, a matriz vai ser inversível. A linha morreu. L é exatamente igual, só que agora então é N por N. E a matriz U passa a ser apenas triangular superior e inversível. Eu vou escrever que os UJJ são diferentes de zero, o que nos permite invertir a matriz. Antes de mostrar o teorema, vamos precisar de um resultado preliminar. Vamos introduzir o conjunto de matrizes triangulares inferiores, onde apenas as primeiras R colunas podem ser diferentes da identidade, da diagonal. Vou chamar esse conjunto de LR de M. M, porque são matrizes M por M. As primeiras colunas são uma matriz triangular inferior, com 1 na diagonal, mas do resto geral. E as M menos R colunas restantes são vetores ER mais 1, ER mais 2, até EM. Se eu multiplico duas matrizes desta forma, eu vou obter uma matriz da mesma forma. Vamos fazer a conta. Se eu multiplico aqui a primeira linha pela primeira coluna, eu tenho L1, L2. A segunda coluna vezes a primeira linha dá 0 mais 0. A segunda coluna vezes a segunda linha dá 0 mais a identidade. E aqui eu vou ter M1, L2. M1, L2 mais M2. Então, a estrutura está mantida. Sabemos que matrizes triangulares inferiores com 1 na diagonal são um grupo, produto de duas dessas matrizes em uma delas, e a inversa também está no conjunto. Então, agora, se queremos verificar se LR de M1 é um grupo, precisamos checar primeiro que o produto de dois elementos do conjunto está no conjunto, e isso nós já vimos. E precisamos checar a propriedade do elemento inverso. Então, se eu quero ter aqui a identidade, eu escolho L2 como inversa de L1. Então, aqui vamos ter a identidade. E eu preciso escolher M2 como igual a M1, L2. Aliás, L2 é L1 inversa, e vou trocar o sinal, e com isso aqui eu obtenho zero. Obtivemos a identidade. Isso daqui é um subgrupo das matrizes, perdão, do grupo linear M por M. Temos toda uma sequência de grupos encaixados. O grupo trivial, que é o L0 de M, está dentro do L1 de M, que está dentro do L2 de M, e assim por diante, e são todos os grupos uns dos outros. Agora, vamos ao lento. Aqui, seja psi, a inclusão de x, x é uma matriz inversível, M por R, no grupo linear de Rm. Então, se x era essa matriz, produzimos a matriz por blocos, identidade x. O lema é o seguinte, se t é um elemento do grupo LR de M, e x é uma matriz inversível, então, se eu aplico do lado esquerdo de T, psi de x, e do lado direito, psi de x inversa, eu continuo em LR de M. Eu não saí do grupo. Essa operação se chama conjugação. Como temos um homomorfismo, aliás, um isomorfismo, das matrizes inversíveis M menos R, na imagem de psi, podemos botar para dentro ou para fora, esse menos 1. A prova do lema é uma simples conta. Vamos começar escrevendo T da forma L, M, identidade 0, onde L é uma matriz R por R, triangular inferior com 1 na diagonal, e M é pôrcara. A matriz psi de x é x, identidade 0, 0. Já a inversa aqui, usando o efeito do homomorfismo, é 5 menos 1, 0, 0. Agora vamos calcular o produto. Para calcular o produto, eu vou começar com a primeira coluna, o primeiro bloco coluna, que é a identidade 0. vezes L, vezes a primeira matriz T, isso vai me dar L, M. Agora eu tenho a coluna L, M, para multiplicar pela primeira matriz, vou botar L, e embaixo X, M. Então aqui é L, X, M. Agora vamos da segunda coluna, 0, X inversa, vezes o primeiro bloco, vai me dar 0, X inversa. E multiplico então agora, pela primeira matriz, 0, X inversa dá 0, e X, vezes X inversa, é a identidade 0. E isso aqui pertence, a UL, R, de M, que era o que queríamos demonstrar. Agora podemos mostrar o teorema. A prova vai ser por indução. Eu preciso então, dizer qual é a hipótese de indução. A indução é que o teorema vale para matrizes M por M. É a indução em M, um número de linhas. O caso inicial é trivial. Eu preciso dizer para vocês quem são P, L, U e P'. Se A for 0, então aqui eu tenho 1, qualquer coisa aqui, e aqui eu tenho 0. Se A é diferente de 0, então existe uma permutação P, Linha, que joga o termo diferente de 0, na primeira posição. Troca, simplesmente uma troca, de 1, e se o termo de maior valor absoluto não for A1, eu troco A1 com o termo de maior valor absoluto, quem é I aqui, e é argmax de A1. Só isso. Então aqui eu vou ter o termo de maior valor absoluto, que é diferente de 0. Vamos ao caso geral. Se A for 0, o teorema é trivial. As permutações são a identidade, L é a identidade, e U é 0. Então assumimos A diferente de 0, e assumimos por indução que o teorema vale para a dimensão M menos 1. vou escrever IJ guardmax 2AKL em valor absoluto. Isso é diferente de 0. O máximo é diferente de 0. Então IJ está bem definido, ou pode ser ambíguo, mas tanto faz. E agora eu vou fazer o seguinte, vamos pegar a nossa matriz A, e vou multiplicar por duas permutações. P1I e P1J. Isso troca as linhas 1 e I de lugar, e as colunas 1 e J. E joga na posição 1,1 o maior valor absoluto. Então vamos chamar essa matriz aqui de B. Ocorre que B1,1 é diferente de 0. Agora vamos fatorar a matriz B. Aqui eu escrevi B como identidade de vezes é a mesma, mas não é isso que queremos. Queremos uma matriz triangular inferior aqui, e uma matriz triangular superior por blocos aqui. Então eu vou zerar a primeira coluna. Para simplificar as contas, eu vou olhar para o que acontece na linha I, coluna J. Aqui eu quero ter um 0. Aqui não sei o que eu vou optar por enquanto. Mas para optar isso, eu preciso escrever aqui B1, Perdão, B1 dividido por B1,1. Isso em toda essa coluna daqui. O resto eu vou conservar com a mesma estrutura. Vamos ver o que acontece se eu multiplico a primeira coluna da segunda matriz pela primeira matriz. Eu vou recuperar B1,1 e aqui eu vou recuperar B1. Isso é para todo o valor de I. Então, a igualdade vale para a primeira coluna. Para as colunas subsequentes, eu substituí B e J por X. Quanto é que dá o produto? Então, eu tenho B e J, que tem que ser igual a B1J vezes essa coisa daqui. B1JB1 sobre B1,1, mais X. E é fácil, então, calcular X. Esse é o valor de X. Substituindo aqui, eu obtenho, então, uma matriz que é triangular superior por bloco, ou seja, desta forma. Aqui temos zeros. A primeira linha não vai me importar. E aqui obtemos uma matriz qualquer, vamos chamar essa matriz toda de X. Isso aqui de X e J. Chegou a hora da indução. Vamos substituir X, que é uma matriz de M-1, por uma expressão da forma PLU. e vou botar aqui um TIL em cada uma delas, para depois distinguir com a PLU que vamos obter. Bom, eu quero tirar esse produto aqui de dentro do bloco. Então, aqui eu quero obter o chapéu I-B1,1. Eu gostaria de preservar o C aqui. Só que se eu coloco do lado de fora com a identidade, o produto de útil com P-TIL em cada uma delas. Aparece, mas aqui eu preciso de um P-TIL em cada uma delas. Bom, agora do lado de cá eu vou tirar o L-CAPU e manter um 1. e depois vamos multiplicar aqui por P-TIL com a identidade. Então, essa parte daqui é igual à matriz aqui de cima. Não acabamos. É neste momento que precisamos do lema 6.5. Vamos tirar essa permutação daqui para fora da seguinte maneira. Bom, temos nosso produto com esses dois termos à esquerda. Eu vou multiplicar aqui por um P-TIL inversa e aqui por um vezes P-TIL. Agora sim. Então, essa parte daqui pelo teorema 6.5 aplicado a essas três matrizes daqui se escreve também como um P-TIL vezes um M' identidade. Agora vamos concluir a prova do teorema. A matriz A era igual a P1I transporta vezes B vezes P1J transporta. Como P1I e P1J são permutações de dois elementos tanto faz. bom, a matriz se escrevia a matriz B se escrevia zero vezes uma permutação. Aqui M' identidade zero triangular inferior. Depois 1LTIL zero zero Depois aqui tínhamos esse B1 1 Aqui tínhamos uma linha que não interessa o TIL zero e depois 1 seguido de P' TIL zero zero Permutação por permutação e permutação eu chamo essa que eu tenho aqui de P. triangular inferior vezes triangular inferior e triangular inferior essa é L permutação é P e aqui temos a nossa matriz U que é exatamente da forma do teorema quando assumimos que no início que a matriz A era diferente de zero descartamos a situação do posto deficiente mas se em algum momento na indução obtemos uma matriz que é zero depois no passo seguinte vamos ter aqui uma linha e tudo zeros e no passo seguinte vamos ter uma matriz triangular inferior com duas linhas diferentes de zero e outra diferente de zero perdão e as outras zero e assim por diante então com isso recuperamos em teoria a maturação PLU P' falta questão prática como é que se implementa isso na prática a implementação que eu vou mostrar para vocês segue mais ou menos a ideia da prova do teorema vamos começar invocando as rotinas de álgebra linear sem as quais nada funciona então usem linear algebra depois vamos definir uma estrutura de dados a matriz vai ser fatorada de forma PLU P' onde P e P' são permutações ele é triangular inferior ou é triangular superior na verdade eu não estou exatamente guardando P ou P' estou guardando aqui duas permutações precisamos também definir algumas rotinas para imprimir a fatoração escrever P e P' em forma matricial e também imprimir as matrizes L e U vamos agora a fatoração matricial que é a parte importante aqui desta demonstração começamos guardando uma cópia de A no lugar de U porque uma cópia porque os parâmetros em Júlia são passados por referência qualquer coisa que fizermos na matriz A aqui vai alterar a matriz A na rotina que está chamando isso é indesejável uma vez feita essa cópia vamos sempre trabalhar com essa sub-matriz vamos modificá-la e vamos trabalhar com sub-matrizes de U então aqui esse primeiro comando carrega a estrutura PLU P' com a identidade a cópia de A e as permutações identidade guardamos também o número de linhas e de colunas e o oposto vamos descobrir mais tarde e este é o loop principal o argumento era por indução a matriz que aparece na indução corresponde aqui a sub-matriz de U com linhas I até M e colunas I até N errei aqui no comentário então vamos atualizar primeiro procuramos a coordenada de maior valor absoluto o resultado é relativo a sub-matriz então precisamos somar I-1 na linha e na coluna ou seja em A e B e conferimos se o resultado é muito próximo de zero quando fazemos contas numéricas no computador utilizamos aritmética de ponto flutuante os resultados são todos calculados de maneira aproximativa o estudo dessa aritmética e sobre acumulação de erros nas contas numéricas é feito no curso de álgebra linear computacional que é um curso ainda mais avançado do que este então vamos agora que sabemos quais ou a linha A e a coluna B aplicar as permutações I com A e com B nas aqui nas linhas de U nas linhas das primeiras colunas de L e nas colunas de U como na prova e vamos também compor com as permutações à esquerda e à direita isso feito precisamos zerar tudo que está embaixo da primeira coluna da sub-matriz e guardar os valores antes disso guardar os valores na coluna correspondente de L e se não estamos na última coluna precisamos atualizar o bloco inferior direito da sub-matriz se vocês olharem aqui estou fazendo uma operação que é uma matriz menos coluna vezes linha que é uma maneira concisa de fazer as M-I vezes N-I operações de subtração isso feito guardamos o posto e eventualmente zeramos tudo que está embaixo na sub-matriz que nós achamos que é aproximadamente zero para o resultado ser exatamente zero ter exatamente o posto que nós calculamos aqui um exemplo pequeno vamos criar uma matriz composto até 3 é essa matriz vou rodar a rotina e imprimir o resultado então temos aqui a permutação a matriz L a matriz U a outra permutação e o produto agora é bom sempre conferir então vou agora multiplicar ele com U e subtrair A só que eu apliquei as permutações as linhas e as colunas de A esse é o significado dessas duas permutações então vamos fazer e obtemos algo que é aproximadamente zero o erro relativo de duas contas em precisão de uma conta em precisão dupla é da ordem de 10 a menos 16 aqui obtivemos algo como 2 2 vezes 10 elevado a menos 15 vamos fazer um exemplo maior aqui essa matriz é 100 por 200 vou fazer rapidamente aqui e aqui mostrar o resultado vocês veem que é algo que é rápido e obtemos matrizes triangulares superior triangular inferior aqui em cima as permutações e é claro vamos conferir o resultado funcionou poderia agora aumentar um pouco o tamanho dessa matriz então eu tenho aqui quanto que era vamos multiplicar por 10 é possível que estoura memória mas não estourou vamos fazer PLUP e mostra está calculando porque agora a matriz é bem grande e e eis o resultado o posto aproximado aliás perdão o posto da matriz aproximada é 1000 achou uma matriz L achou uma matriz U permutações e agora o teste da verdade o resultado deu 2.7 vezes 10 a menos 12 que é algo que é razoavelmente próximo de zero podemos acreditar nesse resultado podemos agora voltar ao problema inicial da aula que era resolver uma equação A vezes X igual a B a equação original agora é PLUP P'X igual a B só que P é uma permutação então podemos passar ela para a direita sabemos também resolver equações da forma L vezes Y igual a esse termo vou escrever assim L Y igual P transposta B por substituição depois precisamos resolver U de P'X isso aqui podemos chamar de X chapéu igual a Y como descobrir se Y pertence a imagem de U muito simples já sabemos que U estava numa forma muito particular que era triangular inferior com as últimas linhas eventualmente zero o número de linhas diferentes de zero é oposto então se as coordenadas P mais 1 P mais 2 até M de Y forem iguais a zero então Y está na imagem de U e B está na imagem de A se forem diferentes de zero B não está na imagem de A e nesse caso B não está na imagem de A o conjunto das soluções vamos chamar de S é igual ao conjunto vazio se Y pertence a imagem de U podemos agora resolver a seguinte equação U vezes Z igual a Y a matriz U é uma matriz M por N tem uma forma específica A B B B B B B 1 2 0 0 0 0 0 sabemos que as últimas linhas são todas 0 então não precisamos nos preocupar agora com as últimas linhas uma solução particular pode ser obtida se aqui completamos por 0 e vou chamar isso aqui de Z particular então eu estou resolvendo apenas a parte esquerda da matriz que é inversível esse bloco daqui duas soluções da equação UZ igual a Y tem diferença que está no núcleo de U então se eu achei uma solução particular agora eu preciso descrever o núcleo de U e isso eu faço escolhendo para K igual a B mais 1 até N eu defino Z K vai ser um vetor do núcleo eu vou escolher uma dessas últimas coordenadas então eu vou escolher a décima e vamos chamar esse bloco aqui de U1 então eu vou U1 menos 1 de K e com isso temos um conjunto de vetores linearmente independentes e que geram o núcleo de U então a solução geral deste conjunto desta equação é o conjunto dos vetores da forma Z particular mais somatório de K L P mais 1 até N de λ K Z K 1 de K é um parâmetro esta é a solução de UZ igual a Y mas nós queremos achar a solução de AX igual a B a equação original aqui em cima então agora o conjunto das soluções vai ser o P' transporto de Z parte mais somatório do mesmo λ K vezes P' transporto do Z K vamos ver se dá para enxergar melhor assim deu com o eficiente essa fatoração PLU P' linha a linha mais cara é essa daqui onde cada coordenada da submatriz sofre uma precisa de uma multiplicação e de uma subtração além do tempo para acesso à memória para ler da memória e para escrever na memória tudo isso então é proporcional ao tamanho da submatriz que no primeiro passo é M vezes M no segundo passo é M menos 1 vezes N menos 1 e assim por diante são no máximo no pior caso são M vezes M caso depois resolver um sistema de equações lineares por substituição é trivial e é da ordem de M ao quadrado ou do oposto ao quadrado operações o oposto é menor ou igual do que o mínimo de M de M então chegamos com isso a conclusão de que o custo total é da ordem de M vezes N vezes o mínimo de M isso é a fatoração PLU P' no caso da fatoração PLU se a matriz original for inversível tudo funciona bem e o custo é da ordem de N ao cubo que o coeficiente se calcula fazendo indução no algoritmo é algo como 2 terços de N ao cubo tudo isso pode se comparar com outros métodos por exemplo o caso da regra de Kramer o número de operações é da ordem de fatorial N eu não conseguiria resolver um sistema de equações 100% usando a regra de Kramer com faturação PLU P' eu consigo outra vantagem dessa faturação é que eu posso eventualmente reaproveitar a faturação se eu tiver que resolver mais equações com a mesma matriz mas com Bs diferentes eu reaproveito podemos em alguns casos querer iterar a solução também podemos resolver a transposta X igual a B é só escrever as transpostas disso daqui e é tudo similar isto encerra o primeiro bloco do curso no próximo bloco teremos formas multilineares determinantes autovalores autovetores aplicações a grafos algoritmo do Google e ainda forma normal do Jordan do Jordan